Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem eu vou te falar é Gabriel Folinho e vamos para mais um vídeo deste canal Seguindo aqui com o mundo das sombras, vocês podem estar sentindo uma diferençazinha básica Na minha voz é porque eu acabei de acordar e quando eu acordo eu fico com essa voz de locutor de motel de beira de estrada Então peço perdão por isso E acender o cigarro aqui, vamos trocar a ideia Bom, vamos lá, eu fiz aqui algumas DGs, não completei todas ainda Estou com muito sono, muita preguiça e é foda E o que acontece? Eu fiz algumas DGs e tal, peguei a quantidade que eu precisava ter um pouco mais da exorbe de evolução 2 E agora a gente vai finalizar o nosso Gen 3 Deixa eu pegar isso aqui, isso aqui E isso aqui Vamos usar isso aqui primeiro Ataque, cura e saúde Cadê de defesa? Defesa Nessa montaria que eu estou aqui, que é a principal Eu já usei a ração Então eu só preciso, deixa eu dar uma ordem aqui Eu só preciso Usar 2 E usar 3 Olha, quase 7kk Agora eu tenho que pegar No estábulo Cadê a que está a Gen 2 Essa aqui que está a Gen 2 E essa que está a Gen 2 A gente vai equipar Verificar direitinho Está equipada Está equipada Vamos lá Botar nível 150 150 Verificar aqui 150 direitão Ligar aqui o dedo de Deus Pronto E vamos utilizar Deixa eu começar aqui Ligar o dedo de Deus E começar a usar Os pacotes de ração Enquanto eu uso o pacote de ração A gente vai trocar uma ideia Vamos lá gente Lembrando que O mundo das sombras Sai toda segunda Oh, perdão Toda terça, quinta e sábado Ao meio dia Lembrando também que a gente tem Sorteio Para 800 900 E mil inscritos Ok Então Se você quer ganhar Uma continha Marota Marota Dá aquela moral no canal E se inscreve Bom, hoje eu usei Muito mais rápido Não sei o que aconteceu Mas foi muito mais rápido Está igualzinha 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 Vamos clicar aqui Na nossa principal Fundir Arrastar aqui A secundária Para cá Ok Bonitinha Bonitinha Gen 2 aqui É a nossa principal Do lado de cá Agora a gente vai fazer o seguinte Pegar aqui os itens Esse aqui vem para cá E esse aqui vem para cá E vamos fundir Vamos lá Pronto Gen 3 Boladão Como é que passa Essa bagaça aqui E vamos ver Quanto é que a gente ficou 8kk Ah Malandro 8kk Coisão 8kk Agora essas porra aqui A gente vai jogar fora Vou jogar fora Essa porra Vou jogar fora não Vou fazer um bagulho aqui melhor Não é aqui não Gabriel Vou dar um ordenar aqui Agora que eu Deixa eu jogar isso aqui para cá Vou jogar para cá Vou fechar Vou pegar esses cards Que eu tenho sobrando aqui E vou fundir essa porra toda Para mim ter espaço Deixa eu ver aqui Eu estou com uma porrada de montaria Essas montarias não dá para jogar fora Deixa eu ver se me tiraram isso Não dá para jogar fora essa porra Eu vou gastar esses caralho aqui Fundindo essas porra Para diminuir o espaço Isso Agora você vai falar também Olha para lá Joga aqui Aí Aí eu Mato vários coelhos Com Uma porrada só Crianças Não maltratem os animais Isso Vou pegar essa daqui Joga para cá Para você ir para lá Isso Foi Já nos livramos de alguns Eu tenho até outro pacote aqui para abrir Mas aí eu tenho que ficar com outras montarias Que eu não vou conseguir jogar fora Deixa assim por enquanto Pelo menos já me livrei de alguma coisa Vou me livrar disso aqui agora Esse pacote aqui Ele poderia ser reformulado Esse pacote aqui do Boss Ele tinha que dar O dobro do valor do outro E a mesma quantidade E menos quantidade dessa aqui E acaba gastando mais mesmo E acaba sobrando uma porrada Pronto Boitinho 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 Pegamos aqui Tão bonito Com o nosso Gen 3 Pegamos 8kk de ataque 6.6 Barra 6.8 47kk de defesa E 47kk de HP Ok Tão bonitinho Tão bonitinho Tá Vamos lá agora Eu tenho que fazer outra coisa aqui Que eu não estou lembrado Ah tá O que acontece Eu fui no pau de cebo E peguei chave gama E a gente precisa do nosso amuleto O que está faltando aqui É o amuleto Então vamos abrir caixa gama E ver se a gente pega o amuleto Bota Bota Aê Amuletation 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 Tem um magoia aqui Não pode usar esse magoia não Deixa eu usar aqui Os pacotão da sorte Que eu peguei Vamos lá trocar o magoia Porque essa esporra acaba mesmo É de tempo Então a gente vai trocando isso aqui Depois a gente usa a outra pedra Acabou Vamos lá agora Acabou Vamos pegar isso aqui Pronto Tão bonito Cadê a oito Aqui Foi Tamo todo de lendário Ó Aumentou um pouco Vamos pra 6.5 Barra 7kk De defesa Ok Continua com os amuleto E 47kk Tamo bonito Meu irmão Bonitão Não pensa que nós está de brinque Nós está de brinque não Rapaz Nós está ficando Blindation Guardar isso aqui No cofre Eu não tenho espaço Não tem agora Tem espaço Assim Guardar algumas coisas aqui Uma das chaves Guarda isso aqui Ó Já chegamos na quantidade Que precisamos O resto pode jogar fora Almonida Guarda Isso aqui Joga fora Vou guardar isso aqui Vou guardar Isso aqui eu preciso de muito Muitão 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 Pega mais um pouco de patrónia já tá pouco agora vai meu filho, pelo menos chega a 90 acabou, não chegou vou dar uma olhada aqui superior a gente não precisa mais aqui outra coisa aqui joga fora só as caixas dão aqui eu vou ter que guardar aqui é o que é impuro, né impuro tem que guardar isso que eu tenho por aqui vou guardar aqui deixa eu dar uma ordenar lá pronto vou jogar fora peguei mais algumas varinhas de sapete maior vamos sintetizar algumas aqui dá pra sintetizar 10 dá o outro ordenar agora a gente vem aqui vou tirar isso aqui vou vir aqui na alma do cultivo não dá pra colocar o que eu quero essa porra aqui tem que tá level 30 não tá ainda então eu tenho que abrir isso aqui vou botar aqui o lado 30 não vou abrir agora não porque tem tempo e falta espaço deixa eu ver o que eu vou fazer aqui agora aí essa porra aqui sai meu filho dificuldade pede 50 vai pra lá aqui pede 25 vai pra lá vai pra 50 acho que não tem não vou dizer eu tenho 37 pelo menos já pegou mais um pouquinho pronto pronto tão bonito rapaz tão bonito 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 tá vamos juntar isso aqui vamos aqui na essência do dragão que a gente tem bastante ligar o dedo de deus sono do caralho vou usar o povo aqui se pegasse dois seria top se não pegar a paciência pegou não paciência vou ligar o dedo de deus vou dar mais uma olhada geral aqui ver se a gente tem alguma coisa ah é verdade uma aqui pegar a chave hot aqui tesouro disso tudo que tá aqui pra gente seria interessante o cartão de 1k ou a 1 unida pacotão da sorte esse item aqui esse aqui esse aqui tocha e talvez esse aqui acho que é só vamos ver quem a gente vai ganhar tocha tá bom tá ruim não também é bom gente é isso não tem mais o que fazer aqui por hoje é isso bom gente não esqueça de se inscrever no canal esqueça de dar aquele like e compartilhar nas redes sociais valeu galerinha partiu fui